E aí gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu trouxe minha amiga Maria Eduarda mais uma vez Oi gente! Ela também tem um canal aqui no Youtube, vou deixar o link na cara dela e na descrição do vídeo Pra vocês poderem conferir os vídeos, vai ter um vídeo lá nosso também Hoje nós viemos fazer mais um desafio, que sempre eu faço desafio com ela, né? Por coincidência, nós vamos gravar o desafio... Conhecemos o Youtube? Não, não, não Qual é o Youtube? Qual é o Youtube? Youtube não! Qual é o Youtube? Eu acho que vou pelo mais difícil, assim, que não é fácil Vai, é... A gente vai fazer isso Um, dois, três e... Fui! Vai perguntar, você não pergunta nada É mulher? Não É homem Ah, isso sim, isso não é mulher Jesus, gente Ah, peraí Eu acho que é o Christian Figueiredo aí Não, nem conheço, nem sei quem é Ele é o que? Adulto? Ele é homem já Uva? Não, normalmente é uva também Igor? Também não vejo essas pessoas aí Caraca! Sei quem é, mas não vejo essas pessoas, não acompanha Me dá uma, mais ou menos, como ele é Tipamente Namora Resente? Não Também não sigo essa pessoa, mas sei quem é Jesus Quem é a pessoa que está no meu negócio de inscritos que... Ela também é... 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 grava vídeos Ah! Gusta! Gusta! Não é gostar Olha, eu tenho muitas dicas Está errado Não, está sim Claro que está Gente, olha só Era para essas duas dicas Eu te dei... Falei, ó Falei que era homem Falei que... O que eu falei mais mesmo? Ele era homem É... Que já era homem, no caso, né? Não era A criança Vamos explicar Falei que ele namorava Falei que a namorada dele também é youtuber Muita chance Não, sim Não valeu Você perdeu Perdeu, gente Um para mim, tá? Falei mesmo Vai Vai Estrema Fala Olá, gente Nossa Olá, gente Não, essa é... Mas essa é a sintonia que ela fala? Sim Procura falar na sintonia Olá, gente Hoje vocês vão ver Um pouquinho do meu apartamento novo Raiz da Nicasso? Não A outra Ela é loira Completamente loira? Completamente Ela é loira Loira Tipo, loira Verdade Tem certeza que eu assisti a essa pessoa? Completamente loira? Sim Eu chutaria a Juliana Godd, mas ela não é completamente loira Não Então não é ela Ahn... Completamente loira No aniversário dela No aniversário dela Não me lembro de quantos anos ela fez Mas ela... O namorado dela preparou uma surpresa pra ela Que ela andou em uma limousine rosa e depois foi pra um restaurante Ela andou no que? Numa limousine rosa? Limousine rosa Ah, tá Limousine rosa De uma linha Ah Eu não vejo essa pessoa Cara Ela tem apartamento, né? Não Aquela sítio Não, gente, é possível Quem é essa pessoa? Pode botar mais um item Puta, eu fio lá Não assisto ela Por isso Eu sabia que ela não assistia Porque ela ia botar coisa ruim pra mim Como eu ia saber que o Gusto falava fui? Eu não presto a atenção nisso Mas aí ela despede e fala Fui Não Para Não 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 mesmo Não tem nada a ver com ela Ela ainda falou que foi coisa fácil, né? Já deu a segunda dica, cara Acabei de estar aqui Isso aqui é assim Ah Evelyn Hagley A gente queria estar nessa, hein? É muito famoso, né? Está nasceu alguém dentro de você Oi, gostou? Ah, ele leou Já sou homem, né? Já sabe Essa é a minha Ah, Bia Boa Cata com a gente Passa Ahm Essa eu ia saber também, meu Deus Porque eu escolhi tão fáceis E eu escolhi muito difíceis É Porque ela saiu pegando pessoas não muito conhecidas Ela saiu pegando as pessoas mais conhecidas Um erro, sim Foi um erro Um, dois, três, cinco Tudo numa boa É a... Ai, qual é o meu nome? Como é o meu nome? É a roda Please, God Amanda Torres? É Pontes Pontes? Errou! Acertou Era pra ter errado Que você ia com o meu sobrenome, tá? Não tem torres É Pontes Gente Tá vendo? Muito fácil Se eu escolhi Vai Você Eu vou prender Oi, meu Deus Ah, não é estranha Mas eu escolhi coisas Oi, gente Tudo bom? Hoje vim aqui pra mostrar Uma maquiagem super linda pra vocês Alguma coisa Ó, aí você Olha as limitações dela Pá Ejuda Ela não mora aqui No fim dele Entendeu? Ela não mora Tipo, em São Paulo Rio Ela não mora no Brasil? É, não mora Tipo Então, fala de novo Vai pra fora Tá, fala de novo Mas ela é daqui Tá, mas fala Tipo, com um sotaque bem Ela fala bem É um sotaque bem Entendeu? Fala Olha só Uma dica que eu vou dar pra ela Que ela vai acertar É do Ceará Ih! É Nordestina Cara Eu não sei se é do Ceará Só dá mais uma dica Porque eu preciso acertar essa Porque eu acho que é essa Tem que ser essa E ela é tipo Ela é muito craque Gente Em maquiagem Não, não, não Outra dica Muito craque em maquiagem Quase o YouTube todo É craque em maquiagem Fala algo Não, não Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês tenham dado alguma risada Se inscreve no canal se ainda não for inscrito Compartilha esse vídeo Não esqueça de se inscrever no meu canal Conhecer o canal dela E eu se inscrevo toda Um grande super beijo Até o próximo vídeo Fiquem com Deus E tchau, tchau E tchau Uuuh Tchau Tchau Tchau